Numa estrela cadente, o sonho se faz presente No compasso do batuque de um coração doente A fera tá ferida, mas não tá morta Deus fecha a janela, mas deixa aberta a porta Então se ligue, busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Então se ligue Pra existir história tem que existir verdade Corrente Solidária T-Verde Olá, começando agora mais um programa Corrente Solidária Aqui na nossa T-Verde E você que acha esse tipo de programação interessante Não deixe de participar, colabore, dê sua opinião Entre no nosso site, telefona pra gente Participa mesmo A sua opinião, a sua colaboração é muito importante pra nós Aqui ó, aqui embaixo O pessoal tá colocando telefone, site Entre em contato mesmo, participa A gente quer isso Participem do nosso programa Corrente Solidária E hoje eu convidei de novo pra conversar com a gente A Super Julieta Porque afinal de contas temos um convidado especial Porque vou dizer uma coisa pra vocês Guapimirim é tanto verde, é tanta natureza, tanta coisa preservada Que nós temos um pajé de plantão Nós temos um índio de verdade aqui mesmo Que sabe tudo O cara entende de tudo Ele tem conhecimento de mais de 600 ervas Sabe lá o que é isso? Qualquer tipo de problema ligado à fitoterapia É com ele Eu converso agora com o nosso pajé de plantão Tobi Tobi E aí Tobi Prazerzão ter você aqui Prazer todo meu Bom dia Não, boa tarde né É, tanto faz aqui no horário O pessoal liga aqui na hora que quiser E a gente tá no ar E falando sobre empreendedorismo Corrente Solidária E vamos lá A gente tá começando a brincar um pouquinho Porque esse é só o segundo programa Então a gente vai melhorando Daqui a pouco a gente começa a ficar chato Por enquanto a gente brinca né Fala um pouquinho da tua vida aqui em Guapimirim Sei que você tem vários projetos Tô vendo aqui um monte de filipetas Sobre cine do índio Tem DVD aqui que você vai falar Mas eu quero que você fale da sua vida primeiro aqui em Guapimirim Bem, eu vim pra cá Sobre quando eu tava na época da câmera em ação E eu trabalhava no Rio E eu vi uma opção de trilha Uma opção de mata, cachoeira E eu, como no centro do Rio é muito complicado Muita correria E eu já viajo o Brasil todo E com essa correria só cidade grande Então eu resolvi descansar a mente um pouco Porque quando eu tava na cidade Seis, seis meses tinha que ir embora Pra cá descansar a mente E a parte espiritual Porque você dá pita muita Pega muita energia Não positiva E acaba prejudicando a sua parte espiritual Então tinha hora que eu não aguentava mais Então tinha que ir pra lá pra descansar E fazer a limpeza Então quando eu vi essa base Eu vim pra cá Porque eu tenho um projeto De uma aldeia o ecoturismo E eu tô dando quando eu entrei aqui em Guapirim Com essa intenção até agora Agora nós conseguimos umas terras Pra fazer essa aldeia Sério? Jura? Nós vamos ter uma aldeia ecologicamente Uma aldeia o ecoturismo Ecoturismo? É E essa Aqui em Guapirim É divisa entre Guapi e Cachoeira Macacu Sim Só que tem que O projeto Ele é pra trabalhar com Toda a base de colégio Do estado do Rio de Janeiro De segunda a sexta Porque o meu público-alvo mesmo São crianças Ótimo Por quê? Porque hoje em dia você vai falar com uma pessoa Oh, por que você jogou uma cinza de cigarro? O cara fuma e joga ali O outro já pega, beba água e joga as coisas no chão Vai ensinar ele Vai falar com ele E vai achar que você Quem é você? Pra você falar uma coisa dessas Tem Tem gari pra quê? Só que tem que as pessoas não sabem Que o cara passa uma vez Ele não é obrigado Toda hora que uma pessoa jogar Tem outra pessoa atrás E aí carregando Lógico E até porque se fala muito Mas ação mesmo Pouca acontece Então é isso que eu estou tentando Montar esse projeto aqui Para fazer um trabalho com criança Parte da ecológica e ambiental Pra você saber Como é que o índio lida com a terra Como é que o índio lida com a água Como é que o índio lida com o seu lixo Como é que o índio produz O trabalho dele no dia a dia Sem produzir a natureza Então aí vai mostrar o dia a dia do índio Fazendo danças, reza, palestra Ensinando pintura, cerâmica Que a gente vai ter E cara, não é uma etnia pra cá Quando eu vim pra cá Teve as pessoas que falam assim Mas a cidade igual a Pimirim É uma cidade pequena Não aguenta agrobar muita pessoa aqui Porque meu público aqui Era quase tantas pessoas por dia Eu ia trazer de fora pra cá Mas era colégio que vinha de manhã e voltava Mas o sábado e domingo é aberto o público Porque eu queria trabalhar em cima das crianças Para poder mostrar Ensinar a criança como é que a gente vive Como é que a criança do índio vive Como é que está esse apoio O teu projeto nesse momento Porque você está falando uma coisa Que eu tenho escutado muito A nossa cidade aqui tem um potencial De ecoturismo Um potencial turístico assim enorme Então como é que está sendo isso Como é que está esse apoio Você já está com algum tipo de parceria De Ministério do Turismo Secretaria de Turismo Governo do Estado Ou isso aí é uma criação só tua Com a tua cara e com a tua coragem de índio Não, nós temos 17 etnias Para trabalhar nesse projeto 17 etnias que nós estamos trabalhando Então, quando você fala etnia Você está dizendo o que? A tua origem Qual é a tua origem? Sou tupi-guarani do Amazonas E atualmente minha família toda mora em São Paulo Em Peruíbe Entre Peruíbe e Itanhaé Chamada uma aldeia chamada Piaçaguera E vocês são apoiados por quem? Por alguma empresa? Algum órgão? Não, o índio, na verdade Ele é o único apoio que ele tem Burocrático O índio, estou falando em geral Burocrático é a FUNAI Mas, na verdade, o índio Nós estamos fazendo um trabalho De ser autossuficiente De sobrevivência de vida Porque tanto o índio Quando vem da cidade Da aldeia para a cidade Ele tem dificuldade De falar Os costumes A educação A maneira de você tratar outro Ser humano Totalmente diferente E a mesma coisa da cidade Entrar dentro da aldeia Dentro da mata Tem pessoas que não sabem Sobreviver dentro do mato Para beber uma água Tem lugar que você entra dentro da mata Não tem rio Não tem nada Mas tem água Como? Você vai escolher uma planta Que tem água Que é o sepocabouco Você corta, pinga ela Sai água toda Você pode beber água E a maneira de você sobreviver É das frutas que comem Os passarei em paz Então as pessoas não sabem Então é a mesma dificuldade Tanto de um lado Tanto do outro Você trabalha com essa parte De fitoterapia E até falei no início do programa Que antes de começar A entrevista com você Que você tem um conhecimento De mais de 600 ervas 680 Isso Então, isso vem o que? Isso vem já da tua família Dos teus pais É uma coisa que foi passada De geração para geração Pai para filho Bem, a maior parte Foi a parte espiritual Porque eu sou um pajé Eu nasci pajé Tem pessoas que perguntam Como é que faz para ser pajé? Pajé não adianta você fazer curso Que nem muitas doutrinas Você tem que estudar Para ser um líder E nós não Já vemos Nós temos sim Outros pajés mais velhos Que vai orientando Como é que a pessoa Vai adutrinando Como ser pajé Porque ser pajé Não é você falar Não É você Ajudar o milagre a acontecer É você estar doente E você se levantar Mas na verdade Quem cura é o criador Entendeu? E a gente ajuda Com o criador Passa para a gente A manipulação das ervas Eu acho assim Extremamente importante A presença do pajé Tobi aqui E ele é E está aqui hoje em Guapimirim Porque tem muito preconceito Com relação a isso As pessoas falam muita coisa Sem conhecimento de causa E aí a gente vê Tipo um sting da vida Os americanos O pessoal lá fora Que dão um valor imenso Vem até aqui Para poder conhecer Conversar Buscar até cura E eles ficam encantados com isso E a gente que tem aqui A tempo Na nossa mão Às vezes fala tanta besteira Joga tanto preconceito em cima Eu acho que a gente tem que conhecer mais Para poder falar mais desse assunto Eu acho que Acredito até Que a presença de vocês Deveria acontecer assim Com maior frequência Em todos os canais de TV Então é legal esse trabalho aqui da TV Que está trazendo você aqui A gente vai conversar mais Eu sei que você Vai falar para a gente também Sobre o Museu do Índio Que parece que o Antigo Antigo Museu do Índio Já está sendo renovado É E isso é muito importante Eu vou só Falar um pouquinho aqui Com a nossa Julieta Porque ela está aqui hoje Porque ela tem uma ligação Contigo já De um tempo Tem uma história E essa moça aqui Ela tem origem indígena Então eu queria que ela falasse Um pouquinho disso Porque nós brasileiros Uma vez um professor meu De história falou assim Adriano Os brasileiros foram assim Pegaram um litificador E botaram lá Negro, português, índio, branco Juntaram tudo E saiu brasileiro E às vezes a gente Não tem noção disso Então ó Aqui a prova aqui Nossa Julieta Roça Aqui de plantão Falar para a gente Dessa sua história Pois é gente Eu mais uma vez estou aqui Muito obrigada pelo convite Eu fiz questão De estar hoje aqui Porque quando eu soube Que o Tobi Vinha ser entrevistado No Corrente Solidária Digo gente Eu tenho que falar Porque além do que Eu sou neta de índio Nasci no Seringal No Acre Meu avô foi soldado da borracha E então tem uma história No dia que eu conheci o Tobi Aqui em Guapimirim Eu digo gente Um índio Que tem origem também No Amazonas Aqui perto de mim Eu me senti assim Como se eu estivesse lá Que eu nasci exatamente assim Então Travamos uma amizade O que você disse aí Sobre essa história Das pessoas estarem Dizendo Ah O índio está aqui Fazendo o que Ele está aqui Porque ele tem conhecimento sim Ele faz um trabalho Ele sabe Ele conhece ervas Eu já indiquei pessoas para ele Que gostaram muito Então E o trabalho que ele tenta trazer para cá Então eu queria te fazer uma pergunta O que você quer trazer realmente aqui É um projeto Porque o que acontece Nós Temos um projeto Guapimirim Foco Que é justamente Um trabalho que nós fazemos Com a Associação Cultural Nascentes Pequenas No programa anterior Nós falamos E uma vez eu encontrei com você Você falou De trazer Uma apresentação aqui Para Guapimirim Então eu queria que você falasse Sobre isso Entendeu? Porque é importante para nós Do Guapimirim Foco Como você sabe O Adriano Nós estamos Fazendo até uma consulta Porque o projeto É voltado para isso É estar valorizando O trabalho das pessoas Do município Dos nossos artistas E você não deixa de ser Um artista E um design Eu falo que você é um designer Da natureza Então fale um pouquinho Gostei disso Um designer Olha como é que ele fica bonito Lá no vídeo Olha, fica lindo Exatamente Olha só O Ju Eu acho que você vai concordar Comigo E o Tobi também Eu acho que índio É muito mais Não é Tobi Do que o cocar O colar É muito mais Porque o índio Ele preserva realmente As suas raízes A natureza Uma aldeia indígena Não destrói nada Não polui nada Não contamina Enquanto nós Branquinhos aqui Só vivemos Para destruir mesmo Então Ser índio Eu acho que é muito mais Né Tobi Esse conhecimento Que você tem De fitoterapia Das ervas Isso é uma coisa Que o mundo inteiro Está buscando E vocês tem isso Na essência É Na verdade O índio Ele é igual Muita gente fala E às vezes Entre as vezes Eu até concordo Que o índio É igual ao animal Por que é igual ao animal Não um animal Tipo assim Agrição O índio Ele sabe preservar A natureza Como um animal Sabe preservar O animal O animal Não mata O seu Próbulo semelhante E o índio É a mesma coisa E o índio Ele Ele cultiva A terra Como os animais Porque são a natureza E a natureza Eu tive nos Estados Unidos Eu pensei que só aqui Os índios sabiam Um falando com o outro E como o outro É sobreviver E manter A mata A natureza As águas A terra mesmo Então o que acontece Quando eu cheguei Nos Estados Unidos Era a mesma coisa Do que nós tínhamos aqui Então Só tem um professor Nisso Para ensinar O índio A sobreviver Tanto na sociedade Como dentro Da mata Da selva da mata Entendeu Porque Só tem um professor Que é o criador Só que tem que Aqui na cidade Eu acho que vejo Muitas pessoas Que ainda não conhecem A si próprio mesmo Ele não conhece O interior dele O que que ele precisa Porque tudo que nós temos Dependendo do círculo O que que é o círculo? O ar que você respira A água que você bebe A terra que você tem que plantar Para poder comer Entendeu O fogo para você cozinhar Quer dizer Que com isso Está tudo ligado Está tudo ligado Só que tem que A pessoa só Olha uma coisa A comida tem que estar Na mesa Para ele comer Mas não sabe De onde vem E isso que projica O ser humano Porque a sociedade Na verdade Eu acho que ela está doente Por que doente? Porque ela só sabe Trabalhar E ver dinheiro Materiais Mas nunca vê A sua parte espiritual E quando você vê A parte espiritual Aí tu vê os quatro elementos É o ar Fogo Água Terra E isso é o básico Porque tudo na vida Tem quatro Você sabe? Então me diz Uma das quatro da vida Principais Respirar Não, eu estou falando assim Por exemplo Tudo na vida tem quatro Por exemplo Um ano Os pontos cardeais São quatro As quatro estações As quatro estações As quatro luas do mês Sim As quatro divisões do dia Sim Então tudo na vida tem quatro Então se você olhar direitinho E tem pessoas Que não sabem Agradecer As quatro direções Porque você tem que levantar de manhã Rezar Orar Fazer a sua oração Para o criador De manhã Na hora que você vai se alimentar Agradecer O alimento que você está comendo Na hora da janta Então você se alimentar É agradecer também E na hora de se deitar Agradecer o dia São as quatro vezes Legal Assim de índio Eu falei Não sou índio Pai e mãe Minhas filhos são índio Minhas mulheres são índio Toda minha família é índio Só que tem que Eu não sou daqui Sou do Amazon Só que tem que Estou aqui em nome Daqueles povos Que viveram aqui E eu estou representando eles Então eu estou querendo trazer aqui Um grupo De índio Que esse pajé Curou Essa pessoa E curou Uma pessoa Que publicou Esse DVD E um CD Então ele Tinha um sonho Porque todas as etnias Tinha Gravado Um CD E o Estupi Guarani Não tinha Gravado um DVD Então a gente passou A fazer esse trabalho A pessoa foi curada Arrumou o patrocínio Fez produção aí Então eu queria trazer para cá O meu povo Para as pessoas conhecerem Meus filhos Meus netos Entendeu Trazer o meu espirinho Para fazer uma apresentação E regravar Esse DVD Aqui Em Guapi Entendeu E mostrar também Que o índio Como ele vive Tanto na sociedade Como ele fala O português E como ele Na natureza Fala na natureza O nosso dialeto Porque eu estou falando assim Tem pessoas Ele é Ele não é mais índio Não fala mais Porque se eu falar O meu dialeto A pessoa não vai entender Por exemplo Alguém entendeu? Só o maracatu Que é uma dança É complicado É complicado Então essa é a nossa dialeto Que se chama-se Tupi-Guarani Que é uma riqueza É um patrimônio Então eu sou obrigado Hoje a falar duas línguas E mais alguma Arranhar as outras línguas Por fora que eu tive Estados Unidos Agora estou indo para a Itália também Agora é o final do ano Estou indo para a Itália Para fazer um projeto lá também De curas E também trabalhar Publicar um meu livro De ervas medicinais Que é o Toque do Pajermo Então essa autoridade aqui Em Guapimirim Ele trabalha com fitoterapia Viaja aí pelo mundo E a gente tem que valorizar isso também Eu acho que falta um pouco De entendimento É verdade É verdade A gente tem que valorizar A gente valoriza muito O que está lá fora Falando do nosso projeto Guapimirim Foque é justamente isso Sabe, Tobi É um projeto que é voltado Justamente para estar A valorização Da nossa cultura Dos nossos talentos Você está indo para fora Fazer um trabalho lá E aqui as pessoas Não têm Pouco conhecem você Então daqui a pouco Nós vamos ter que finalizar Diga onde fica a sua loja Fala um pouco Onde fica a sua loja O que é que você vende Se você faz atendimento lá Como é que é? Rapidinho Bem, a minha loja Fica na Avenida de Deus 249 E lá na loja Nós temos todo tipo De ervas medicinais Inclusive nós damos Curso de ervas também Que a pessoa queira aprender A manipular as ervas Que saber a cura De cada sintoma Porque só o baixo São 32 sintomas São O que eu Eu tenho uma garrafa Que é 32 raiz Para 32 sintomas Dentro dela Vai Pariparoba Chapéu de couro Emburana Sucupira Bolduchile Pau ferro Pau de resposta Nó de cachorro Cacinho Cernotes Pinheira Santa Jatobá Velame Quixabeira Tauiá Pichurinha Muda o campo E Muita plana Então essa é para quem tem problema De mão Hálito Azia Má digestão Má ússea Gastrite Estomatite Fígado Rins Pé na vesícula Varíze Cansaço físico Cansaço mental Fraqueza sexual Memórias fracas Ultra Ultra Ovario Escorrimento Doença de vener Coração Diabetes Cifra Inimia Insônia Nervos Abalados Pressão alta Pressão baixa Pobendiver Verminose Rheumatismo Artrose Esse é o básico Que o ser humano Ô Tobi Falar uma coisa Que é Tobi Você não fica assim 24 horas Ele está assim por causa do programa Quando você vai representar a cultura indígena em algum lugar Você vai acarar Eu acho isso extremamente importante Mas não é que vai chegar lá na sua loja Lá no seu consultório Que você vai estar assim 24 horas É porque eu não fico assim 24 horas pelo motivo Porque tem pessoas que confundem o pajé com o feiticeiro Ou alguma coisa que tem aqui As pessoas não conhecem Não dá valor a sua própria doutrina E critica a outra Entendeu? Então tem uma diferença de uma doutrina para a outra Então às vezes eu tenho que sobreviver aqui em Guapi E eu tenho que ficar social Eu antigamente andava assim Agora estou sobre a tira tudo E puder as pessoas entenderem que eu sou clúdio Não é esse aqui que vai deixar de ser índio Eu não tenho mais nada Eu continuo assim O peixe Quando sai fora d'água Ele continua assim no peixe O gato, mesma coisa Entendeu? Tudo é É um conhecimento e entendimento de uma doutrina para a outra Por isso que eu tenho Extremamente importante isso aí que você colocou Para as pessoas não confundirem A sua essência está aqui Dentro de mim Não é isso? Então, olha só Muito legal a tua presença aqui A gente vai te convidar outras vezes Para a gente falar mais sobre isso Dá para fazer uma reza rapidinho? Dá E Julieta também Obrigado pela tua participação aqui com a gente também É uma coisa importante Desculpe gente Mas eu queria falar o seguinte O Juju gosta de falar Fala Juju É que eu queria Você falou de várias ervas Você tem erva que cura Erisipela com lifoedema Que aqui em Guapimirim nós temos muitas pessoas que tem esse problema na perna Erisipela, aquele inchaço, aquele vermelho Que depois abre uma ferida Tem urso e varicose Exatamente Tem Isso aí depende muito do organismo da pessoa Depende muito também Que tem a pessoa É diabetes Tem pessoa que tem urso e varicose E não é diabetes Entendeu? Então a gente tem que fazer um processo Tem que fazer realmente uma consulta Para ver de onde vem o pH da cabeça Olha só Ele que vai encerrar hoje Pajé que vai encerrar hoje aqui Com ritual Eu só vou encerrando aqui a minha parte Dizendo aqui Corrente Solidária Está no ar Vamos participar Toda Guapimirim Vamos nos mobilizar Para mostrar e valorizar A nossa cultura local Participe Entra no site Telefona para cá Que a gente vai ter a maior boa vontade De te atender E agora eu deixo Com o nosso Pajé de plantão Ok, obrigado O que você quiser Música Música Bem, gente É uma Nós temos É a música e reza também Tá? Mas eu tenho uma reza mais forte ainda Que mexe com toda a base do universo Isso Ou então ela também demora um pouquinho Então essa aqui é Vamos rezar e cantar ao mesmo tempo Mas é o outro tipo Eu gostaria que as pessoas entendessem Eu canto assim três vezes devagar Para depois pegar tudo rápido Oremã Oremã Parauá Oruoã Taquari Porã Ijei jem Ijei jem Ijei jem Oremã Ota Parauá Oruoã Taquari Porã Ijei jem Ijei jem Ijei jem Ijei jem Ijei jem Oremã Ota Parauá Oruoã Taquari Porã Ijei jem Ijei jem Então vamos cantar rapidinho aqui Agora, rápido Oremã Oremã Ota Parauá Oruoã Taquari Porã Ijei jem Ijei jem Ijei jem Ijei jem Oremã Ota Parauá Oruoã Oruoã Taquari Porã Ijei jem 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 Bem gente, essa reza, vamos beber água do bambu sagrado. Quando as coisas estão difíceis e a pessoa fica cansada, então tem que reanimar. E a água purifica o organismo, por isso a água que nós chamamos de beber, a água do bambu. Por isso que eu digo, dentro do mato a gente não passa sede. Muito obrigado por tudo. Ijei jem Na vida tudo passa, não importa o que tu faça, o que te fazia rir, hoje já não tem mais graça. Tudo muda, tudo troca de lugar. O filme é o mesmo, só o elenco que tem que mudar. Que alterar, pra poder se encaixar. Se não for pra ser feliz, é melhor largar. Então se ligue e busque felicidade. Pra existir história tem que existir verdade. No mistrela cadente, o sonho se faz presente. No compasso do batuque de um coração doente. A fera tá ferida, mas não tá morta. Deus fecha a janela, mas deixa aberta a porta. Se ligue e busque felicidade. Pra existir história tem que existir verdade. Então se ligue. Pra existir história tem que existir verdade. Corrente Solidária Tverde.